Aqui, quando você aluga o apartamento, normalmente você não paga o condomínio. Bom dia! Bom gente, como vocês viram, a neve voltou com tudo por aqui. Tá um pouquinho menos frio que ontem. Eu tentava um pouquinho mais frio. Mas vocês sabem, né, quando o bom dia já é da rua, é porque eu já tive que sair de casa correndo. Fico lá pra pós, hoje é o dia que entra mais cedo. E pra lá cumprir minhas obrigações, pra mais tarde conversar com vocês e responder algumas perguntas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E quando o dia que vem mais cedo, 6 horas acaba, eu posso voltar pra casa, não dá tempo de cozinhar. Curtir a casa. Mas, quarta-feira também é o dia que eu respondo perguntas de vocês. As últimas duas quartas-feiras eu não fiz isso porque foram duas quartas-feiras atípicas, né? A primeira foi minha mini férias e depois eu tava viajando e tal. Mas agora o vlog começa a voltar ao normal, vou tentar voltar com os meus horários, com a minha rotina em si. Então, hoje é dia de responder perguntas de vocês. Eu queria responder a pergunta da Vanessa Sotero, que ela pergunta se a gente paga pra usar o salão de festas aqui do prédio. E também pergunta se o valor do condomínio tá incluído no aluguel ou se a gente paga por fora. Muito interessante essa pergunta porque, se bem nunca me fizeram aqui no vlog, eu acho que é interessante comentar porque é algo um pouco diferente do Brasil. Aqui, quando você aluga o apartamento, normalmente você não paga o condomínio. É claro que o dono do imóvel, quando vai alugar, deve embutir isso no valor. Mas, é importante saber que quando você vai olhar o anúncio do apartamento, aquele preço é o preço final que você vai pagar. Você não paga pelo condomínio. E é vantajoso também porque, assim, no Brasil às vezes isso fica meio, como eu posso dizer, um pouquinho mais complicado porque normalmente a gente paga o condomínio e aí tem aquela questão da cota extra, se é o inquilino que tem que pagar, se é o dono do imóvel. Aí você tem que às vezes pagar e repassar pro dono do imóvel. Enfim, aqui você nem vê essa burocracia. Você não recebe nenhum talãozinho pra você pagar nada. Você esquece. Você paga o aluguel. Se você fizer com uma imobiliária, com uma administradora, você vai pagar pra eles. E pronto. Você não precisa se preocupar com mais nada. O que também é outra coisa que é importante ver quando você tá procurando apartamento aqui, é o que mais tá incluído. Normalmente a água tá incluído, mas... e normalmente a eletricidade não tá incluída. Mas podem ter casos em que você vai encontrar o apartamento que vai dizer que quando você paga o aluguel a eletricidade tá incluída. Outra coisa que pode ou não estar incluído é o aquecimento. Isso é muito importante aqui. Muito importante pra sobrevivência. Você sempre vai ter que... Eu não vou dizer, não gosto de usar a palavra sempre, mas... O normal, eu acho que a maioria, grande maioria dos apartamentos que você for olhar aqui, vai ter aquecimento. O que sim você tem que ficar atento é se tá incluído ou se não tá incluído. Há vantagens e desvantagens, pra falar a verdade. Porque quando ele tá incluído, normalmente você não tem muito acesso a controlar a temperatura do seu apartamento. E também é claro, aquilo vai estar embutido no aluguel, né? Às vezes você vai se encher os olhos porque aquele apartamento tá incluído aquecimento, mas talvez tenha um apartamento que seja mais barato, que não esteja incluído e a diferença que você vai pagar talvez compense você alugar o que não tá incluído. Vai depender de você fazer as contas e ver o que é melhor pra você. Uma das vantagens que eu vejo quando não tá incluído é que normalmente... Normalmente não. Quando não tá incluído, você tem total controle sobre a temperatura na sua casa. Então você controla o termostato. Se você quiser que fique mais quente, você deixa mais quente. Se você quiser que deixe mais frio, vai ficar mais frio. Enfim, tem seu preço, mas você tem um controle sobre isso. Então quando se procura apartamento aqui, essas são as três coisas que você tem que ver, né? Tá incluído a eletricidade, a luz e o aquecimento. Gás aqui... Amor, tem apartamento com fogão a gás aqui? Não, nunca vi. Não sei. Agora quanto a gás, eu não sei te responder exatamente. Todos os apartamentos que a gente viu até agora, nenhum deles tinha fogão a gás. Normalmente são fogões elétricos aqui. Eu não vou dizer que não existem, porque eu já vi assim na televisão alguém que tem o fogão a gás. Eu não sei que tão comum, não sei a proporção, se tem mais elétrico do que a gás. O que eu digo é que todos os que a gente viu até agora e tanto o outro que eu morei como esse, eles são elétricos. Então isso também é outra conta que você vai fazer. Você não vai gastar com gás, mas você vai gastar energia elétrica toda vez que você usar o fogão. Em compensação, não existe chuveiro elétrico aqui. Aliás, esse chuveiro elétrico eu não sei se tem em outro lugar além do Brasil. Aqui a água vai vir aquecida do prédio. E se já estiver incluído no aluguel, você pode tomar banho quente à vontade aqui, que você não vai pagar mais por eles. Mas o condomínio é uma preocupação que você não precisa ter. Uma pergunta que eu quero responder é da Josieleide de Freitas Rosa. Que na verdade é uma pergunta que eu já vi outras vezes aqui no canal. E aí como me perguntam bastante, eu vou responder. Uma curiosidade, como vocês conseguem se manter num corpo fitness tendo que comer sempre alimentos muito calóricos? Bom, eu não sei exatamente a resposta, mas eu tenho alguns indícios. Assim, talvez a gente não tenha tendência, acredito que talvez algumas pessoas tenham um metabolismo mais acelerado. E a gente pode ser duas delas. Apesar de que eu tenho notado que de uns dois anos pra cá, meu metabolismo não é mais o mesmo assim. Eu acho que eu tenho que tomar um pouquinho mais cuidado com as coisas do que antes. Antes realmente eu podia comer, 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 comer e não acontecia nada, não engordava. Mas assim, comer pra mim é uma das melhores coisas da vida. Eu adoro comida, adoro comer. Mas apesar de eu ser fascinada com comida, eu acho que tem duas características minhas que me salvam. Primeiro que eu não sou uma pessoa muito chegada doce. Eu não gosto muito. Eu gosto muito de chocolate. E eu como o chocolate praticamente todos os dias. Um pedacinho depois do almoço ou depois do jantar e tal. E não mais que isso. Eu não tenho aquela vontade de comer doce, como eu sei que muita gente tem. Se eu for num restaurante, por exemplo, e eu tiver a opção de, em vez de ter sobremesa, ter um terceiro prato salgado, eu vou escolher o prato salgado. Eu também sou dessas de que quando tá com fome tem que comer algo salgado, assim. Eu posso estar morrendo de fome e você me oferecer algo doce, eu não vou conseguir comer. Eu não sou assim. Não é que eu não coma, mas eu não sou louca por doce, assim. Eu acho que isso é uma vantagem que eu tenho. A outra vantagem que eu acho que eu tenho, sem querer, é que eu gosto de muita coisa variada, assim. Apesar de eu gostar de comida calórica e de fast food e tudo isso, eu também gosto de outras coisas, tipo salada. Então assim, eu sou feliz se eu tiver que comer uma salada, uma sopa, eu sou feliz do mesmo jeito. Então acho que isso acaba me ajudando a equilibrar as coisas. Por outro lado, eu tenho um defeito de que eu não gosto muito de frutas. O Cris gosta de frutas. Eu acho fruta meio sem graça. Talvez até por eu não gostar muito do sabor doce. Então assim, se eu pudesse melhorar algo na minha alimentação, eu com certeza comeria mais frutas. Porque eu não como fruta o suficiente. Pra vocês terem uma ideia, as únicas frutas que eu como, assim, é maçã, banana, uma pera e tal. E eu como maçã praticamente todos os dias também. Porque eu como antes de descer pra correr, eu sempre como uma maçã. E aí, falando em corrida, um outro fator que eu acho que ajuda a gente é que a gente é muito ativo, assim. Eu já até comentei aqui que eu não mostro muito minha rotina matutina no vlog. Porque eu ainda tô começando o dia, ainda tô dormindo. Eu espero voltar em casa, tomar banho, maquiar e começar. Mas de manhã, a gente acorda bem cedo e a gente desce pra fazer exercício físico. Eu, por exemplo, corro quase que todos os dias. Quando a gente tava no outro apartamento, eu alternava isso com a ioga. Agora eu tô esperando voltar ao verão pra poder voltar pra ioga. E o Cris malha. Além de correr, o Cris também malha. Então acho que a gente tem essa vantagem também de que a gente come bastante, mas também a gente gasta muita caloria. E eu também já comentei aqui que eu adoro andar, eu ando muito, 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 muito. E esse inverno eu consegui manter praticamente o meu nível de caminhada. Porque faz mais frio, então a gente tende a pegar mais transporte público. E mesmo no inverno eu tô caminhando bastante. Eu tenho conseguido, por exemplo, pra eu ir daqui pra pós, eu tenho que pegar o bonde até a estação e pegar o metrô pra ir pra lá e tal. Eu pego só o bonde até a Union e da Union eu tenho caminhado até lá. Então acho que isso me ajuda assim, porque eu gosto. Então acho que eu tenho essa vantagem que acaba me deixando comer. Porque realmente comer é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer na vida. Digo que eu gosto de cozinhar, mas eu aprendi a cozinhar porque eu gosto de comer. Porque alguém tem que fazer a comida pra comer depois. A Gígia Cordeiro perguntou. Lu, vocês compraram o City Pass? Bom, ela deve estar perguntando. Ela deve não. Com certeza ela tá perguntando sobre o City Pass de Nova York por causa da série Nova York e tal. E eu vou responder sobre Nova York e Toronto. A gente não comprou o City Pass porque pra essa viagem não valia a pena. Já que a gente ia bem rápido e a gente não ia em todas as atrações. E a gente também não queria se sentir preso a um, digamos, a um cronograma, um roteiro de T5. Não queria se sentir obrigado em tudo. A gente queria, se algum dia acordasse e quisesse ir em outro lugar totalmente diferente, poder fazer isso. Então, por isso não valia a pena. Até mesmo porque, não sei se vocês lembram, no primeiro dia a gente acabou indo no MoMA de graça. Então isso já economizava uns 50 dólares. Mas da outra vez que eu fui a Nova York, sim, eu comprei o City Pass e valeu a pena. Por duas coisas. Primeiro que da outra vez, eu fui em mais atrações. Eu fui em praticamente todas. Então, se você quiser realmente fazer as principais atrações turísticas de Nova York, vale muito a pena. O Pass te ajuda a economizar dinheiro. E outra coisa que o Pass te ajuda é a economizar tempo. Porque você pode furar fila com ele. E dessa vez, acredito que porque era inverno, eu achei as atrações mais vazias. Então, a gente não pegou fila em lugar nenhum assim. Até no MoMA, que tava de graça, tinha uma fila e tal, mas tava andando rápido. Nem vocês podiam chamar aquilo de fila, gente. Não ficou nem 5 minutos. Já da outra vez que eu fui, que eu fui na primavera, tudo tinha fila. Então, o Pass te ajuda também com isso. A mesma coisa Toronto. Se você vier a Toronto pra fazer as atrações turísticas, compra o Pass, que vale a pena. Se você não quiser fazer tudo, vale a pena fazer as contas, mas eu acho que você vai chegar à conclusão de que é melhor pagar separado. Inclusive, porque aqui em Toronto tem menos atrações incluídas, você tem menos opções. E assim, por exemplo, o Royal Ontario Museum, eu já falei aqui, eu adoro o Art Gallery of Ontario, eu adoro o zoológico. Mas tem também, por exemplo, o Museu de Ciências, que é longe pra caramba pra ir. E é uma atração mais de criança. Então, se você vier com crianças, vale muito a pena, eles vão aproveitar pra caramba. Mas se você vier sem criança, eu digo que é uma atração que você pode ignorar, que você não precisa ir. Então, se você ignora essa, ignora mais uma e tal, já começa a não valer tanto a pena. Então, sempre bom fazer as contas e ver se vale a pena pro tipo de viagem que você vai fazer. Se você quer ir em muitas atrações e também se você quer fazer estritamente aquilo que é turístico. Ou se você quiser ficar mais aberto, assim, pra escolher na hora o que você vai fazer. Eu comecei refogando a cebada no alho. Depois eu adicionei o concentrado de legumes e 3 xícaras e meia de água e deixei cozinhando por uns 15 minutos. Enquanto isso, eu cobri o fucho com azeite, temperei com sal, pimenta do reino e levei ao forno a 200 graus por uns 15 minutos. Temperei o peixe com sal e pimenta do reino, cobri com as azeitonas e com azeite e levei ao forno por 10 minutos. Depois eu acrescentei tomate à cevada e deixei cozinhando por mais uns 10 minutinhos. Música Música Música